Fala turma boa do canal, trazendo aqui a Roberta Dial, que chegou de viagem e ganhou muito presente. Gente, vocês vão ver a quantidade de roupa que ela ganhou. E também firme e forte na academia, mostrando que está em forma e quer ficar mais ainda, né gente? Chegando o verão aí. Gente, seu de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito. Se inscreva aqui no canal, comenta, compartilha, ativa o sino, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube entrega na hora. Bora pro vídeo? Fui! Pra apostar ainda, ganhei na de São Paulo. Calças, mais calças, jaqueta, vestido. Olha quanta coisa linda. Mais tarde eu mostro a vocês. Isso aí, hein? Cai o músculo lá em cima. Mais cinco. Acabou. Não, dá mais cinco. Bora, rapaz. Acabou aqui, gente. Isso. Puxa lá embaixo. Tchau, tchau, tchau.